Já vai começar, já vai, já vai, já vai, já vai começar, já vai, já vai começar, isso é ADM, já vai começar, isso é ADM, isso é ADM. Fala galera, chegamos mais uma vez, então chega mais. Chama todo mundo aí e aumenta esse volume, porque está começando mais um episódio do podcast Isso É ADM. E quem vem nessa comigo é o meu parceiro de sempre, Matheus Clemente. Vem, Matheus. Bora, bora, Rodrigo. E vem com a gente estudante. Tudo bom com vocês aí? É sempre bom estar aqui com vocês. Nada de perder tempo, sobe o som e vamos começar. Sempre começamos lembrando toda semana que ainda estamos de quarentena, né? E por isso, o podcast segue sendo feito eu na minha casa e o Matheus na dele. Assim, ainda continuam sendo feitas muitas coisas no Brasil e no mundo. Isso mesmo, Rodrigo. Sigo batendo na mesma tecla. Aqui também é todo mundo junto, mas separado. E assim tem que ser. E olha só, hein? Nessa semana vamos falar sobre como desenvolver a criatividade. Boa! E olha só que estudante é criativo, hein? Ou pelo menos era pra ser, né? Bem isso, mas quem não for vai se tornar agora. A gente recebeu aqui no WhatsApp do CFA uma mensagem da estudante Nayara Costa Vidigal, que cursa o quinto período de administração no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais, Campo Silpomba. Ela tem uma pergunta a fazer. Ouça aí. E gostaria de perguntar como um profissional que trabalha em uma empresa de pequeno ou médio porte pode usar a criatividade para manter a empresa competitiva durante a pandemia do Covid-19? Quem vai responder essa pergunta é a nossa convidada, Luciana Padovez. Ela é uma das fundadoras da Simpreende, escola de mentes e empreendedoras que fica em Goiânia. Ela é mestre e doutora na área de empreendedorismo e criatividade. Qual a dica que você tem pra Nayara? Nossa criatividade pode ser estimulada de várias maneiras. A primeira é entender que ela já faz parte do nosso dia, que ela não é uma coisa à parte, não é um dom exclusivo de algumas pessoas. Ela é, na verdade, uma habilidade e sendo uma habilidade a gente consegue desenvolvê-la. Uma dica que eu dou é que você procure observar quais são os seus hábitos, como é a sua rotina, o seu dia a dia e quais desses hábitos estão te estimulando a ser mais criativo. Porque se você faz todos os dias a mesma coisa, da mesma maneira, pega o mesmo caminho para ir para o trabalho, conversa com as mesmas pessoas, se veste de forma parecida, frequenta lugares parecidos, assiste coisas parecidas, você acaba tendo somente os mesmos estímulos, você acaba recebendo somente as mesmas informações. E aí você não recebe estímulos novos para gerar ideias novas, porque a criatividade é muito um processo de conexão entre várias ideias, aquelas que a gente já tinha e as ideias novas que a gente encontra. Por isso, é muito importante que você coloque de forma proposital na sua rotina atividades que estimulem essa sua mente criativa e que podem ser muito simples. Pode ser, por exemplo, escutar podcasts como esse, assistir vídeos no YouTube ou de palestras como TED, sobre temas que te despertam atenção, que te despertam a sua curiosidade. Pode ser, conversar com pessoas de áreas de atuação diferentes da sua, ter aquela curiosidade, né, perseguir as suas curiosidades. De repente, você sempre teve vontade de pintar ou de desenhar, mas acha que é uma perda de tempo e não é. Pode ser uma boa forma de estimular o seu cérebro de um jeito diferente. Então, é realmente se abrir para as possibilidades e enxergar em tudo a oportunidade de ser criativo. Seguindo no embalo com a Luciana, diversos questionamentos de estudantes que chegam para a gente estão relacionados aos passos que compõem o processo criativo. Quais são eles? O processo criativo envolve sempre entender primeiro, definir primeiro qual é o seu objetivo. Então, suponha que numa empresa você esteja querendo procurar ideias para vender mais. O seu objetivo, então, é conseguir aumentar a venda. A partir disso, você vai coletar informações. Essa é uma etapa que muita gente ignora e que é fundamental para gerar boas ideias. Então, se o seu objetivo é aumentar a venda, você precisa coletar informações no mercado. Precisa entender o que o seu cliente está precisando, como que ele está se comportando, quais são as preferências desse cliente, onde ele tem comprado, que produtos ou serviços podem estar faltando para esse cliente. Sempre com um olhar não de confirmar suposições, mas com um olhar muito explorador, com um olhar de realmente entender o que se passa. Então, definimos o objetivo, coletamos informações, só depois disso a gente define qual é o problema. Ou seja, o que está acontecendo que eu posso ajudar a resolver com as minhas ideias? Qual é o problema que esse cliente vem enfrentando? Às vezes, não é um produto que ele gostaria que existisse, mas sim uma forma de entrega diferente. Então, definindo o problema, eu vou gerar ideias, que aí já é a quarta etapa, para resolver somente aquele problema. Muita gente acaba se enganando nesse processo criativo, porque gera ideias demais, que resolvem problemas demais. E aí, acaba que essas ideias ficam genéricas, e não são ótimas para problema nenhum. É por isso que a gente tem que ter um objetivo em mente, coletar muitas informações, definir de forma muito clara qual é o problema, e somente, então, gerar ideias para ele, sem perder o foco. E aí, a quinta e última etapa, deve ser a de seleção da melhor ideia, baseada em critérios que você define de forma objetiva. Então, na etapa de geração de ideias, é importante deixar a mente livre, sem críticas. E aí, na etapa de seleção, você critica as ideias baseadas em critérios, como, por exemplo, você pode definir um orçamento. Ah, tenho no máximo 5 mil para fazer um projeto, ou tenho no máximo um mês para executar um projeto. Então, esses vão ser critérios para eliminar algumas ideias, e para escolher a melhor delas. Matheus, a gente também tem outro convidado nesta edição do podcast. Estamos xerque, meu filho. Quem vem com a gente é o Fred Alecrim. Pega o currículo do cara aí. Ele é empreendedor, educador corporativo, escritor, ativador de movimentos, curador nacional e internacional de tendências para o varejo, e apaixonado por inovação e marcas com significado. São mais de 250 mil vidas impactadas positivamente com o conteúdo, que tem o propósito de elevar a consciência e potencializar o significado e os resultados dos negócios. Fred também é investidor anjo, cofundador e diretor do Credere, Tecnologia para Concessionários e diretor executivo do High Size, soluções inteligentes e conscientes para negócios da beleza. Eita, não é pouca coisa não, hein? Gostei. Olha só, Fred, outro questionamento comum aqui para a gente é sobre as barreiras criativas. O que pode bloquear a criatividade? Aí eu acredito que muitas coisas podem bloquear a criatividade, bastante. Tem duas delas que eu acho que acontecem em ambientes corporativos, que eu no meu terceiro livro, Cura Empresarial, falo sobre ambientes tóxicos. Então, o que pode bloquear a criatividade é um ambiente tóxico, com liderança tóxica, com parceiros de trabalhos tóxicos. E, além disso, ambientes tóxicos acabam tendo muita interrupção. Então, essas interrupções são desde solicitações de alguma ferramenta que a pessoa começou o trabalho e não tinha, ela vem te pedir essa ferramenta, acaba te tirando do flow, te tirando daquele ambiente de aqui e agora, de atenção plena, de mindfulness. E aí ela acaba interrompendo a tua atenção plena, logo, o teu processo criativo também. Outra coisa, além das interrupções, são as distrações. Coisas que te tiram do foco no ambiente de trabalho. Então, tem reunião que não precisava ser reunião, tem gente que vai para a reunião e não se antecipa, já trazendo tudo que vai precisar para a reunião. Então, toda hora a reunião tem que ser interrompida. Então, no meu ponto de vista, ambientes tóxicos, líderes tóxicos, parceiros de trabalho tóxicos, muita interrupção, muita distração. E, claro, você trabalhar em algo que você não acredita, que não vai ao encontro das suas causas, do seu propósito, coisas que não fazem sentido fazer. Então, isso aí pode bloquear bastante a sua criatividade. Fred, eu também tenho um questionamento, hein? O que você diria para um estudante de ADM que quer desenvolver o potencial criativo? Bom, a primeira coisa é você ver o que te faz ser criativo. Entender isso, esse primeiro olhar para dentro. Em que momentos você é mais criativo e por quê? Em que momentos a sua criatividade tem mais dificuldade de aflorar e por quê? Isso, às vezes, tem a ver com o ambiente de trabalho, isso, às vezes, tem com você estar trabalhando em coisas que você não acredita. Então, eu acho que o que mais pode te ajudar a desenvolver o teu potencial é você trabalhar naquilo que você acredita, ou seja, naquilo que tem significado, que vá ao encontro do seu propósito, do seu sonho, das suas causas. Eu acho que isso é o que mais pode fazer desenvolver em você o seu potencial criativo. E quando você estiver em tarefas, em atividades, dentro daquilo que já é o que você acredita, um negócio, uma carreira, é entender e olhar para o resultado, para o impacto do que você gera na vida das pessoas com o que você faz. Se você vir que faz sentido e que o que você faz é relevante na vida das pessoas, sempre você vai procurar uma melhor maneira e aí o elemento criativo vai aflorar em você. Beleza? Muito obrigado pelo papo, pelo convite. Muito honrado de estar aqui no Isso é ADM. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho do meu olhar sobre criatividade. Se gostamos, claro que sim, Fred. Valeu demais pela participação. E você aí, gostou? Acho que as dicas foram show, hein? Esse foi mais um Isso é ADM. E você pode participar com a gente nos próximos episódios. Basta mandar suas perguntas, dúvidas aqui para a gente. Sabe como? É só mandar Isso é ADM para 619-992-607-31. Vou repetir caso não tenha anotado. O número é 619-992-607-31. Nós vamos te receber para tirar suas dúvidas. Só uma dica quando for gravar o seu áudio. Procure um ambiente silencioso e com pouco eco. O áudio vai entrar aqui no podcast. Isso é ADM, galera. A gente vai ficando por aqui. Mas já anota na agenda, porque toda quarta-feira estamos de volta com conteúdo novo, feito por vocês e para vocês, estudantes. É só mandar as dúvidas que todas serão respondidas. Esse foi mais um podcast da Rádio ADM, produzido pela Câmara de Desenvolvimento Institucional do Conselho Federal de Administração para você, estudante. Até a próxima, pessoas. E fiquem em casa, hein? Fui. Quer dizer, fiquei em casa. Isso é ADM, isso é ADM, isso é ADM. Isso é ADM. Isso é ADM. Isso é ADM. Isso é ADM.